E o nosso foco é sempre mentalidade, nosso foco é sempre destravar a nossa cabeça pra que a gente consiga conquistar o nosso objetivo no mercado financeiro, que é ganhar dinheiro, e em outras coisas, em outras áreas da nossa vida também, né? Porque de nada adianta, cara, a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro e a nossa vida como um todo ser uma droga, sei lá, a gente ter péssimos relacionamentos, a gente ter uma situação ruim nas outras áreas, né? Porém ser rico. De nada adianta isso, né? De nada adianta isso, né? Música 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 Eu queria falar com vocês, mas sobre mentalidade, o que vocês acham? Só pra essa semana, pra gente dar uma mudada por aqui também, porque eu sei o quão importante isso é. Porque no final das contas, estratégia, sinal de entrada, marcação dos níveis, o gap e a força é sempre a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Então vamos dar uma mudada ao longo dessa semana. Eu tenho aqui um livro que ele é um dos melhores livros, um dos que eu mais gosto e olha, ele é um livro fenomenal. Ah, olha só que doido isso daqui. Eu vim pra São Paulo participar de um mastermind aqui, né? E eu trouxe areia de Dubai. Vou dar de presente pra um amigo. O cara pediu um presente de Dubai. Eu falei, cara, o que você quer? Eu falei, não sei. Eu falei, tá. Trazer uma coisa que é de Dubai, das terras de Dubai. Trouxe uma areia pra ele. O negócio é o seguinte. Um dos livros mais doidos que eu já li é esse livro aqui, ó. O homem é aquilo que ele pensa, do autor James Allen. E eu quero dar uma lida com vocês e discutir algumas coisas muito importantes sobre o livro que vamos ajudar a mudar nossa mentalidade, tá? O livro é muito fininho. O livro é fino demais. Você pode ler isso aqui em meia hora. E quando eu li pela primeira vez, minha mentalidade expandiu completamente. Minha mentalidade mudou de uma forma tão potente que eu lembro até hoje. Quando eu terminei de ler esse livro, eu dei ele pra minha mãe ler. E aí ela leu e também teve uma mudança de mentalidade completa. Então eu queria dar uma olhada nesse livro aqui com você e discutir essas coisas. Porque a gente sabe o quão importante nossa mentalidade é, né? Então olha só que legal. E que doido que é esse livro aqui. Olha, presta atenção. A mente é a força mestra que molda e faz. E o homem é a mente. E sem cessar maneja as ferramentas do pensamento. Com ela forja o que deseja e cria em profusão alegrias e males. Pensa em segredo e tudo acontece. Seu ambiente não passa do seu próprio espelho. Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante também nas elites, né? Nas elites houses da manhã. O mercado financeiro ele é... Deixa eu tirar esse casaco, tô com calor. O mercado financeiro ele é o nosso espelho. Pode ter certeza que quando você perde no mercado financeiro, quando você perde nos seus trades, alguma coisa você tem que ajustar na tua vida. Certeza absoluta disso. Porque eu sempre acreditei que energia, que dinheiro é energia. As pessoas me perguntam, Porto, como que eu ganho dinheiro? Cara, é só você entrar na mesma frequência, na mesma energia do dinheiro e você vai atrair isso pra você. O mercado financeiro é nada mais, nada menos do que uma... Um oceano de energia se movimentando todo santo dia. Um mar de oportunidades. Quando eu olho pro gráfico e olho pro mercado, eu vejo um mar, uma imensidão de dinheiro flutuando no meio dos gráficos. Aquela subida, aquelas descida, aquilo ali é a energia se movimentando. Deixando o rastro dela pra direção que ela tá indo. Então o nosso trabalho como trader basicamente é identificar e antecipar essa energia do dinheiro. Só que quando a gente tá numa frequência errada, ao invés da gente atrair dinheiro, a gente repele dinheiro. E é por isso que a gente acaba perdendo nos nossos trades também. Então o mercado financeiro é o nosso espelho. Se a gente ganha, pode ter certeza que a gente tá bem alinhado com relação a dinheiro. Se a gente perde, é porque a gente tá meio desalinhado com relação a isso. Continuando aqui, logo no primeiro capítulo, o James Allen, do livro, ele fala sobre pensamento e caráter. E ele fala o seguinte, O aforismo, E família, a gente tá aqui falando sobre essas coisas e eu quero que vocês entendam o seguinte, Porce, por que você tá falando disso, Porce? Me ensina estratégia, me ensina método, me ensina técnica, me ensina sinal de entrada, Porce. Eu quero ganhar dinheiro no gráfico, no trade. Sem isso daqui é impossível. Essa semana a gente vai focar bastante em mentalidade. Na próxima semana a gente retoma o hábito normal. Mas você vai ver que é todo santo dia a mesma coisa. E aí o James Allen continua aqui no livro, ele fala o seguinte, Assim como a planta brota e não poderia brotar se não fosse a semente, também cada ato do homem brota das sementes ocultas do pensamento. Sem elas não poderia surgir. Doideira, né? Então pensa, A planta surge da semente. A semente é a causa, a planta é o efeito. O teu resultado é o efeito. Você é a causa. É a semente que está colocando para fora. Os teus atos então surgem do teu interior, tá? Assim como a planta brota e não poderia brotar se não fosse da semente, também cada ato do homem brota das sementes ocultas do pensamento. E sem elas não poderia surgir. Isso se aplica igualmente àqueles atos ditos espontâneos e os não premeditados. E aos que são deliberadamente praticados e realizados. Doido, né? Então basicamente se você está internamente bem, tudo que você fizer externamente vai ser harmonioso também. O ato é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento seus frutos. E assim vai recolhendo o homem o produto doce ou amargo da sua própria seara. Profundo isso, né? Ele continua aqui e vai falando. O homem é o produto da lei e não do artifício. E esse livro ele é muito bom porque ele fala coisas de lei, tá? Ele fala coisas de lei e tipo regras do universo. Não é ao acaso, não é por acaso, não é coincidente, não é do nada. Tudo que acontece é lei, é harmonioso. É o que acontece por um motivo maior, tá? Ele continua. O homem é um produto da lei e não do artifício. E causa e efeito são tão absolutos e inevitáveis no plano secreto do pensamento, quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre, a semelhança de Deus, não é algo que se possa atribuir ao favor ou ao acaso, mas sim um resultado natural de um contínuo esforço. O efeito de um prolongado anseio de associação com o pensamento de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que os teus resultados, eles não são fruto do acaso ou de sorte. Eles são frutos do esforço contínuo do pensamento mais próximo possível de Deus. É o que o livro tá falando, né? E eu não sei qual é a tua religião e isso tanto faz na verdade, mas o fato é o seguinte. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. O homem é aquilo que ele pensa.